Pois é, agora vem uma menina, ela já participou do doutor Mboborra, o pai dela, está casado, tem filhos, é lógico que ela é filha dele, ele participou no programa Raul Gil, na Record, ele tinha a mesma idade dela, era do tamanho dela, hoje já é um homem formado, tem família, e ela vem aqui no programa Raul Gil, veja que coincidência, o pai participou da turma do vovô Raul, naquele tempo não era, era eu e as crianças, agora ela vem cantar e no mesmo palco que o pai dela cantou quando ela tinha a idade dele, Manuela. Oi gente, oi 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 Marrojinho, quando ele tinha o teu tamanhinho... Sabia. Ele tinha a tua idade. Quantos anos você tem? Tenho sete. Sete? Ele tinha sete também. Cantava pra caramba. Até hoje ele canta muito, né? Mas agora você tem quantos irmãos? Tenho um. E ele canta também, não? Ele veio aqui só uma vez, mas ele não é... Ele não é muito de cantar, não. Mas você vai trazer ele pra cantar aqui? Ele é mais novo que você? Não. Quantos anos ele tem? Ele tem dez anos. Pode vir, tá? Bom. E você vai cantar o quê? Dona de Mim, Dona Castela. Música! Maestro! Palhaço, decepção, sem morte, decepção. Quem dá amor, quem dá coisa no coração. Acreditei que ele era, mas é bandido. Porque você fez isso comigo. Mandou mensagem, só visualizou. Nada de responder. Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice. E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Eu criei, filho, é minha pássia, boiadeira. Na volta desse mundo, não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Eu criei, filho, é minha pássia, boiadeira. Na volta desse mundo, não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Meu irmão criou pra ser dona de fazenda, dona de gado. E principalmente, dona de mim mesma. É a boiadeira, bebê. Palhaço, decepção, sem morte, decepção. Quem dá amor, quem dá coisa no coração. Acreditei que era herói, mas é bandido. Por que você fez isso comigo? Mandou mensagem, só visualizou. Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice. E no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse. Eu criei, filho, é minha pássia, boiadeira. Na volta desse mundo, não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Eu criei, filho, é minha pássia, boiadeira. Na volta desse mundo, não fica por baixo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Na volta desse mundo. Não vai ter frescurinha pra abrir porteira. E nunca nessa vida depender de macho. Eu criei, filho, é minha pássia, boiadeira. Na volta desse mundo Não vai ter pra escolher a própria corpê E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Gabriel Duarte fez o trabalho direitinho Manuela! Manuela, você, teu pai, tá aí? Ele tá Cadê ele? Ele tá lá Chama ele aqui Rafael, vem cá Ô, pai É Rafael, né? Vem cá, vem cá Cadê o Rafael? Esse é o Rafael, esse é o pai dessa menina E ele cantou no programa Raul Gil quando tinha a idade dela Você tá com quantos anos agora? Rapaz, agora eu tô com 33 Imagina, você tinha 10 anos quando cantou Uns 9 anos, mais ou menos, eu tinha quando comecei aqui E cantou muito, né? Sim, a gente fez até um concurso depois pra achar uma segunda voz pra mim Você canta alguma música com ela? A gente canta o Comunicação Falhou do Natan com a Mari Fernandes Tô com 362, eu quero ver Vamos? Vamos? Vamos lá Então vai E você começa? Eu não sou um exemplo pra ninguém Vai Se eu esperava o quê? Se eu esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado De um conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Quem sabe quando que a gente vai? Vai Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, e tu escutava Amor, era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, e você falava, amor, era Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Aô, apaixonado Ô, seu Raul Obrigado, viu? Prazer em vê-lo Muito bonito Prazer demais Família maravilhosa Ó, eu queria aproveitar, Rodrigo, tira uma foto nossa aqui, pelo amor de Deus Vem cá, mano Vai, seu Raul, vai O quê? Eu quero uma foto, né? Ah, vai tirar uma foto? Cadê a foto? Caramba Vai com o papai embora Pode ir com ele Vai, leva ela, leva ela Pode ir